beleza galera tudo bom galera vou fazer um vídeo aqui pra vocês esse vídeo aqui eu já tenho no meu canal beleza só que me perguntaram olá como é possível uma água que sai do mesmo lugar sai de um lugar volta para o mesmo lugar vai circular vai circular o o adubo vai derreter o adubo vai voltar para sempre a ser ligado galera eu fiz o vídeo só que eu acho que não expliquei direito mas eu vou explicar hoje direitinho essa caixa d'água aqui deixa eu afastar aqui essa caixa d'água aqui de 500 litros é o seguinte ela é feita para adubar certo adubar o café que está lá em cima como que funciona esse negócio aqui eles botam sei lá acho que é meio saco se não me falha melhor acho que é meio saco e bota aqui dentro dessa caixa meio saco vamos ao funcionamento olha só que interessante água ela sobe ali certo ela sobe vem passa pela bomba que a bomba essa daqui certo entra aqui ó vem aqui e entra aqui ó ela vem depois da bomba também na bomba aqui depois da bomba ela vem e entra aqui ó aqui ó um certo como ela já vai vir com pressão dali para cá que botaram aqui ó o cano na caixa ali esse aqui e esse aqui beleza 3 canos deixa eu abrir aqui agora para vocês entenderem beleza só para vocês entenderem como ele vem de lá como ela vem de lá passa pela bomba aqui ó entra aqui com pressão e passa por aqui tá vendo que tem um caninho virado para cá outro para cá e esse aqui para lá que 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 essa água faz ela dá pressão e ela começa a rodar 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 o adubo já tentou adubinho lá dentro lá dá pra ver ela tem até um adubo lá dentro eu não vou ligar gente que choveu aqui também não tem necessidade sobre vocês entender mesmo a essa água ela gira ela gira 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 e mistura o adubo certo misturando misturando aí vai encher e misturar o adubo que que ele faz ele abre aquela de lá ó aí tá aqui ó beleza como aquela parte de lá aquele tubo ali que mangote é a parte que suga água que vai acontecer com isso aqui ele vai sugar a água de dentro que tá cheio de adubo e vai entrar lá na aonde aonde é suga tá vendo volta onde suga lá ó que é essa daqui ó entendeu aí suga de novo água daqui de dentro ela ela roda com adubo aqui dentro derrete o adubo passa por aqui mostrar aí aí ó na caixa vai pra lá aí dali ó ela volta de novo pra bomba e e segue pra cima e lá em cima tem aqueles canhões aqueles canhões grande que como eu posso dizer que que não joga pai pulveriza né joga o adubo beleza eu tinha feito vídeo galera só que não tinha explicado como que funciona não teve um amigo aí do canal que perguntou como que funciona cara como que é possível a água água dali rodar a caixa e rodar o o negócio aí e voltar pra lá de novo então a explicação é essa aí beleza vou explicar já já foi bem explicadinho qualquer dúvida pergunta aí galera qualquer dúvida pergunta aí que eu vou que eu vou tá aí pra pra responder beleza valeu valeu valeu